Todos nós estamos sujeitos às crises. Quando não são crises externas, globais, como guerra mundial ou pandemia, são crises internas, dificuldades emocionais, rompimentos, perdas, lutos e similares. Essas crises enfraquecem o ser humano, de fato, mas também abrem espaço para fortalecimento, pois o recuo te abre uma nova perspectiva, permitindo que você enxergue coisas que antes não seria capaz de enxergar. Um exemplo recente, no coronavírus, ele pode nos ensinar muito sobre isso. A quarentena tirou das pessoas uma parte importante das suas liberdades, obrigando-as a conviver mais tempo com suas próprias companhias e a permanecer em suas casas. Não é nada agradável ter o seu direito de ir e vir prejudicado, mas esse tempo também abre portas para o desenvolvimento pessoal e profissional, como um estudo, o aprendizado de um novo idioma, um treino específico, entre outras coisas. Quando nos encontramos em uma situação de crise, precisamos inicialmente entender o que está acontecendo e olhar para isso com atenção. Organizando em passos, temos uma busca mais concisa dessa maneira. Primeiro, observar a situação e entender o que nos levou até ela, como chegamos até aqui. Segundo, entender como essa situação nos prejudica na vida pessoal e profissional. Terceiro, encontrar ações e atitudes que possam contribuir para que essa situação seja amenizada gradativamente, até o momento em que for definitivamente superada. Quarto, caso seja necessário, saber como e para quem pedir ajuda, pois nem todas as crises podem ser vencidas facilmente sem apoio profissional ou de amigos. Quinto, definir aos poucos o crescimento que você vai buscar, onde quer chegar, como quer melhorar, o que quer vencer. Existem aqueles que choram e aqueles que vendem lenços, mas mesmo os vendedores de lenços também podem chorar. Tá tudo bem. O que não podemos é nos colocar em uma postura de vítima, pois nem tudo vai dar certo na vida. Quando as coisas dão errado, temos a oportunidade de encarar aquilo como um aprendizado, uma possibilidade nova, um novo caminho. Você pode começar um negócio novo, conhecer outras pessoas, mudar de cidade, aprender algo diferente, sair para caminhar, ler ou escrever um livro, enfim. Existem infinitas coisas que podem ser feitas para abrir novas portas. Não se permita ficar trancado em uma sala branca que você mesmo se colocou.